Fala galera, se no conteúdo anterior esmiuçamos as questões do Grêmio, jogo hoje contra o Fortaleza, 8 horas da noite na Arena, agora vamos falar do Internacional América Mineiro e Inter, 8 e meia da noite, estádio Independência em Belo Horizonte, Diego Aguirre comandando o Colorado pela segunda vez nesta temporada, a estreia foi em grande estilo, vitória diante da Chapecoense por 2x1, o time que vai entrar em campo, 3 jogadores brigam por uma vaga na equipe e também Brian Rodrigues, que história é essa deste meio uruguaio, sonho ou uma realidade do Internacional? Por isso, vamos esmiuçar essas questões agora, aqui no meu canal, você chega, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, antes até de a gente falar algumas questões aí do Internacional contra o América Mineiro, sobre o último treino aqui em Porto Alegre, isso é importante ressaltar, o Inter não conseguiu fazer uma atividade no campo, antes de viajar para a capital mineira, até por conta das fortes chuvas que caíram em Porto Alegre ao longo deste sábado, com isso, os planos aí da comissão técnica liderada pelo Aguirre foram alterados, o Inter fez um trabalho na academia e não uma atividade com bola. O time para esta noite, algumas questões importantes, por exemplo, Sarávia, o Sarávia retorna na lateral direita e vai jogar e com isso o Heitor deve permanecer aí improvisado na esquerda. E três jogadores, vejam bem, três jogadores brigam por uma vaga no setor ofensivo, até porque o Caio Vidal está suspenso, ele foi expulso naquela confusão ao final da partida, que envolveu também o Danilo Fernandes, o atleta, o atacante da Chapecoense, e por isso o Caio Vidal, ele será desfalque nesta noite. Quem são esses jogadores? Johnny, Nonato e também Tiago Gagliardo. Um desses três vai começar a partida lá no Independência. Portanto, vamos colocar aí essa escalação no papel. Daniel no gol, Sarávia na lateral direita, a zaga de Lucas Ribeiro e Cuesta, com Heitor seguindo improvisado na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Maurício, e aí esses três atletas brigando por uma vaga no time no lugar do Caio Vidal. Johnny, Nonato ou o Tiago Gagliardo. Mais à frente, o Yuri Alberto. Desta forma se desenha a escalação para a partida desta noite. O Inter que tem bons números fora de casa, depois daquela chacoalhada, daquele vexame que protagonizou lá no Castelão em Fortaleza. Dois jogos fora de casa contra Bahia e Chapecoense, e duas vitórias. O Inter que busca hoje a terceira vitória fora do estádio Beira-Rio. Uma novidade aí entre os relacionados. O atacante que veio para o sub-20 inicialmente, o Juan Cuesta, está concentrado com os demais atletas, e tem muito boas possibilidades, segundo Apurei, de ingressar na equipe no segundo tempo diante do América Mineiro. Portanto, essas as questões aí do time do Internacional, que não vai ter aí o Marcelo Lomba mais uma vez. Zé Gabriel tem aí uma lesão muscular, vai ficar cerca de um mês parado. Assim como o Tyson e também o Moisés. O Bosquilha já deve voltar aí do seu retreinamento e ficar à disposição contra o Palmeiras na quarta-feira. No Beira-Rio, o Paolo Guerreiro, entre outros. O Inter tem muitos desfalques para a partida desta noite. Sobre o Brian Rodrigues. Eu recebi muitas perguntas ao longo deste sábado e fui me informar aí quanto à situação desse atleta. Brian Rodrigues, ele é um jogador formado na base do Penharol, tem 21 anos, foi comprado aí pelo Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos, só que ele está emprestado nesse momento em final de contrato com o Almeria da Espanha. O Inter, sim, fez uma sondagem a este atleta. Nada mais do que isso. E quem me confirmou esta informação foi Pablo Bittencourt. Pablo Bittencourt é um empresário muitíssimo conhecido no futebol uruguaio. Podemos dizer, assim, que em termos de importância, se a gente colocar aqui para o Brasil, seria um André Cury, um Eduardo Urã, Gilmar Veloz, enfim, os empresários aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Jorge Machado, também o Vinícius Prates, mas o Pablo Bittencourt é um dos principais agentes uruguaios que respondem aí por muitos atletas. E ele gerencia a carreira do Brian Rodrigues, 21 anos, o meia. O Inter fez sondagem, não quer dizer que vai contratar esse jogador, mas ele está, sim, no radar. Não descarto aí uma proposta futura por este atleta. O Inter que busca aí mais reforços para completar o seu elenco para a sequência da temporada. Já anunciou o Paulo Vítor, lateral esquerdo. Deve anunciar nesta segunda-feira o Bruno Mendes, zagueiro que veio do Corinthians. Ele, inclusive, já treina com os companheiros aqui no CT Parque Gigante. O Sidney é uma negociação que segue, apesar de ter dado uma retrocedida aí nos últimos dias. Mas o Inter já detectou as carências, e eu estou falando aí, e não é de hoje, há muitos e muitos conteúdos aqui no canal. Lateral esquerdo, chegou, Paulo Vítor. Zagueiros, são dois. Um já está em Porto Alegre, que é o Bruno Mendes. O volante também está na pauta. E um articulador pode também ser, pode desembarcar aqui no Estádio Beira-Rio na sequência da temporada de 2021. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana. A qualquer momento a gente volta aí com novas informações. Valeu, um grande abraço. Tchau.